Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal. Viram que hoje eu não postei vídeo em nenhum dos meus canais, né? Realmente não estava me sentindo muito bem e fui ao médico, gente. Porque febre, dor de cabeça, vômito e outras coisas. Mas sentindo isso, desde ontem fui me medicar. E vou falar pra vocês o que está acontecendo na realidade em todos os detalhes aqui comigo, Cleola Iola, no estado de Goiás. Gente, pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se cuide, faça os seus exames todo ano pra que realmente não venha acontecer coisas dificultosas em relação à sua saúde. A pessoa sem saúde, ela não é nada. Pra você que está chegando, se inscreve aí, se inscreve e ative o sininho, gente. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece de deixar aquele super like. Eu estou também sentindo bastante falta de arco. É, meu povo, a gente está aqui de passagem, né? Ninguém está aqui pra semente. E uma fila que todo mundo está se chama a fila da morte. Dessa ninguém pode sair. Essa pode ser preta, amarela, azul, branco. Essa pode ser rico, pobre, miserável, multimilionário. Todos estão na fila. E não importa a idade, entendeu? O amanhã só pertence exclusivamente a Deus. Gente, desde ontem que eu estou passando muito mal. Sentindo falta de ar. Sentindo febre. Dô nos meus olhos, né? E vômito também. O que que acontece? Eu já tinha ido do médico antes, já expliquei pra vocês. Fiz uma fisiomografia, fiz outra vaginal. Fiz um check-up que eu não fazia muitos anos em mim, em meses aí passado. Entendeu? E agora eu retornei de novo ao médico devido que não tem, né? Como se explicar uma pessoa que fica sangrando, como eu estou sangrando, que eu estou muito menstruada, com febre e vômito. O mês passado as pessoas acharam que eu estava com coronavírus. E na realidade eu não estava, porque eu comecei a sentir esses sintomas. Tem mais ou menos um mês, dois meses. Acho que é isso. Porque eu comecei a passar mal. Eu mesma agora, tomei um banho. Estava com o termômetro, o termômetro aqui perto de mim, medindo a minha febre. Porque eles dizem que não é febre, né? Quando é 38, 39 graus. Olha aqui a minha cara, minhas bochechas todas vermelhas. E agora, todo mês, quando eu fico menstruada, eu sinto falta de ar, eu sinto febre e me dá ânsia de vômito, quando eu não chego a vomitar. E eu fui no médico, como é que alguém vai examinar, né? De novo aqui, os meus úteros, que estão normal, não tem nada. Entendeu? E eu fico sem saber o que realmente está acontecendo com o meu corpo. Porque eu ainda não entrei na menopausa. Porque eu fiz todos os devidos exames. Eu quero perguntar pra vocês, vocês sabem de algum remédio caseiro, alguma coisa que possa melhorar. Minha cabeça também não para de doer, tá? Não para, não para. Eu já tomei aqui remédio pra dor. Essa cartelinha aqui era de quê? Remédio pra cólica. Entendeu? O Rony Clay foi comprar mais remédio pra cólica. Eu fico menstruada três dias, na realidade. Agora é quatro, né? Eu tenho que usar dois absorventes, mas aquele pequenininho que a gente enfia lá dentro. Pra poder eu não sair aí sangrando pela casa inteira. Porque é muito sangue. Hoje, graças a Deus, que eu posso ficar em casa. E eu fui do médico. E o que se diz é que, na realidade, eu posso não ter nada, né? Por causa da idade. Os 47 acabam acontecendo mudanças no meu corpo. E quando a gente é nova, a mãe fala pra gente, fica quieto, guarda seu resguardo. Guarda isso, guarda aquilo. Não molha a cabeça quando tiver menstruada, a gente desobedece. E creio eu que ao passar dos anos, isso pode ter mudança no nosso corpo. Não é verdade, meu povo? Então, desde ontem, eu tô com febre. Tô passando muito mal. Muita gente vai dizer que é por causa da vacina. E eu não vou dizer pra vocês que foi por causa dessa vacina, não. Mas, desde que eu tomei, comecei a ter esses sintomas diferenciados. Acho que foi desde o mês passado, vocês lembram, eu reclamando. E agora eu fiquei menstruada de novo. É muita dor de cabeça, febre. Eu nunca tinha tido febre menstruada. Vômito, tá? Cólica é normal. Mas, uma falta até de ar, gente. Peço pra vocês aí, a gente tá orando pra mim. Que eu preciso me orar, né, meu povo? Ou será que eu vou pro buraco agora? Acho que não, né? Porque se tivesse tido, tinha ido o mês passado. É um problema sério. Por isso, se cuidem, tomem cuidado. E eu vou me cuidar aqui. Eu tô queimando e sentindo calafrizo. Já viram um trem desse? Agora, desde o mês passado, desde o mês passado, que eu passei a ficar assim. É, vamos cuidar da saúde. Vamos ver se eu faço um chazinho. Pelo menos conseguir banhar, né? Ninguém aguenta ficar tão fedida ainda. Sangrando do jeito que fica. E isso é a vida de mulher, né? Eva deixou esse movimento pra nós aí. E a gente sofre todo mês. Eu acho que devia ser dividida aí com os homens, né? Porque não rola, gente. Só mulher. Mulher fica grave. Mulher fica menstruada. Mulher fica de resguardo. E a gente ainda não pode dizer que tem problema de depressão com os homens. Muitas vezes ainda não quer acreditar que a gente fica doente. É pra acabar os pequenos. Porque tem uns homens que ainda você fala assim. Mô, tô doente. Mô, tô assim. Mô, tô aculado. Olha até o chamando de emo. Invejosa. Peia. Também fica menstruada. Pra gente chamar o Mô de Mô. Ridícula. E há homens que ainda maltratam mulheres nessa temporada. Pelo menos o Nickleiro me maltrata. Se me maltrata também, me dá uma panela na cabeça dele. Tchau pra vocês. Eu volto daqui a pouco. Ou se eu não voltar hoje, gente. Porque realmente não estou passando bem. Mas sabe-se lá, né? Mesmo passando bem, eu sempre trabalhei. Olhem por mim. É sério, gente. Tá? Obrigadão. Tchau. Tchau.